O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, aprovou o modelo de desestatização da Eletrobras e de trechos das BR-116 e 493, que liga governador Valadares em Minas Gerais à cidade do Rio de Janeiro. A desestatização da Eletrobras será feita por meio de capitalização, ou seja, venda de ações. A expectativa é arrecadar 23 bilhões e 600 milhões de reais. A União irá manter 45% de poder de voto na empresa. Qualquer cidadão poderá comprar ações. Segundo o governo, a privatização não irá gerar aumento de tarifas para os consumidores. A capitalização vai permitir com que a companhia eleve seu montante anual de investimento de aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais dos níveis atuais para cerca de 12 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em médias anuais. E paralelo a esse investimento, como consequência dele, naturalmente, são a geração de empregos. E a gente estima que esses investimentos adicionais vão criar mais de 27 mil vagas de empregos médios ao longo dos próximos anos. Já a desestatização do trecho das BR-116 e 493, que liga governador Valadares em Minas Gerais à cidade do Rio de Janeiro, será feita por leilão e poderá ter a participação de empresas estrangeiras. O leilão deve acontecer no primeiro trimestre de 2022. O vencedor poderá explorar o trecho por 30 anos, prorrogável por mais 5 anos. O investimento esperado é de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Aprovamos o critério de leilão, que é aquele critério híbrido que nós já usamos recentemente para rodovias no país, com menor valor de tarifa de pedágio, combinado com maior valor de outorga. Então, a gente faz um desconto tarifário até um determinado valor. E se mais de um interessado propuser o mesmo desconto tarifário, a gente migra para maior outorga. Então, vamos lá.